Eu não sou uma palhaçada desconectada do chato. Agora sim! Uuu! Oxe! Tá irritando? Mudei aqui na... Não sei! Não sei! A câmera... Não sei! 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 É bem melhor que o outro! Não sei! 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 Não! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! É o emulador, fechei a abrir de novo. Veja se está tudo funcionando aqui. É o emulador, fechei a abrir de novo. Veja se está tudo funcionando, fechei a abrir de novo. Veja se está tudo funcionando, fechei a abrir de novo. Veja se está tudo funcionando, fechei a abrir de novo. Veja se está tudo funcionando, fechei a abrir de novo. Veja se está tudo funcionando, fechei a abrir de novo. Veja se está tudo funcionando, fechei a abrir de novo. Veja se está tudo funcionando, fechei a abrir de novo. Veja se está tudo funcionando, fechei a abrir de novo. Veja se está tudo funcionando, fechei a abrir de novo. Veja se está tudo funcionando, fechei a abrir de novo. Veja se está tudo funcionando, fechei a abrir de novo. Veja se está tudo funcionando, fechei a abrir de novo. Veja se está tudo funcionando, fechei a abrir de novo. Bom trabalho, mano. Até mais, Eru. Obrigado por passar. Não posso ficar segurando o Stark, isso vai ser um problema. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ah... Nossa... O que eu estou fazendo? Nossa... Eu morri com certeza. What do you think? Ok... Ok... Gr تو... Ah... O cara tá morto, quase que eu morri ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí também eu não tô me ajudando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu não vi a ordem dos negócios. Era assim. Era na volta que era o pessoal. Nossa. Vou morrer para o Mamute, com certeza. Nossa, velho. Com certeza que eu vou morrer aqui. Não. Ainda solto para o lado errado ainda. Nossa. Perdi. Não tem nada. Está certo, querido. Não tem nada. Mano, eu estou muito pior do que o pessoal. Espero que até sábado esteja decente. Não, ali era para o próximo. E aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vai para o Balmão. E aí. É verdade. Ele já está bem... Estão bem-vindos Eu faço um live de retrô Mais focado em Mega Man E eu tô tentando voltar a jogar o X1 Porque sábado eu tenho uma corrida aí Não Nossa Tô terrível Não O que eu tô fazendo Nossa Mestre de Pokémon Como foi a stream lá Então Vai ser a corrida com uns amigos espanhóis que eu tenho Falam espanhol né Eu não sei o canal que vai ser ainda Valeu pela sorte aí Vai ser sábado, acho que umas 3 horas da tarde Beleza, quando eu souber o canal que é Eu aviso Eu não sei nem onde vai ser Acho que eles iam decidir hoje Vai ser eu e mais 4 Tem só uma Vai ser 5 ao mesmo tempo Acho que vai ser 5 São 2 do México 1 do Equador E 1 do Peru E eu Bebe aqui Teria que melhorar muito ainda Ainda pode chegar no nível 2 É só tomar risco E aí É só tomar risco Ok Ok E aí E aí E aí E aí E aí Valeu, mano. Valeu, valeu, valeu. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 A proteção foi boa... Ah, droga... Por que esse alien? Não esqueça que não é para ficar carregando ali, né? Se o carregado dá o mesmo dano com o back-flame, só que é mais lento. Não, tira o verde! Não... Pésimo! O tira o verde só arranca um deles. Não se torna uma! Não! E aí 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 Fiquei com medo de cair ali. Fiquei com medo de cair. 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 Fiquei com medo. Fiquei com medo de cair. No. Fiquei com medo de cair. Fiquei com medo de cair. Fiquei com medo de cair. Fiquei com medo. Fiquei com medo de cair. Fiquei com medo. Fiquei com medo de cair. 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 Fiquei com medo. Fiquei com medo de cair. 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 Não, não, não Agora ficou vermelho de novo Eu nunca fiz isso, sei lá Não, fiquei com medo de... Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ih, oh lag! NÃO! Já que eu sei que tá lagando lá naquela parte, vou arrumar uma... ...o... ...crime skip, eu acho. Vou colocar um pra ver. Vou testar aqui. ... 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 Estou ficando como eu desativar essa função de segurar o Start. 7x5 8x0 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 7x0 9x0 10x0 e aí e o sn30 oi 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 e aí Ah, eu estou gostando dele, viu? Ah, eu estou com o controle. Ah, eu estou com o controle. Tchau, tchau. 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 Você viu? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Nossa E aí E aí E aí E aí E aí E aí E nem acho que eu não vi filme nenhum na verdade O que é isso? O que é isso? Eu vou acabar com você, Sônica Eu vou acabar com você, Sônica Euuffy, Sônica Não, o que que eu fiz ali? Pô, mas eu até... Ah, minha voz tá falhando hoje, hein? Tô aparecendo lá. Mas eu fiz até uma referência, querido, no emote lá. Eu coloquei um bigode do Robotnik no Thunder. Como eu não vou admitir isso? É verdade, é água. Quando o boss estiver morrendo ali, eu bebo um pouco. Minha voz tá aparecendo quando eu tava lá pro Berber. Verdade, velho. Na explosão do boss ali eu tomo. Valeu. Em abril? Abriu é semana que vem, né? É, eu odeio o primeiro de abril, né? E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, eu nunca mando áudio na minha vida. Não, eu mando um oi, tudo bem? Pra pessoa ter que responder, velho. Não, eu não mando um oi. Não, eu só falo isso, aí se a pessoa responder, eu falo o que é. Não, eu só falo isso. Isso aí. Eu não vou simplesmente ignorar a pessoa. Por que? 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 Porque. irus Eu não devia ter pego isso. Assistei e foi horrível. Eu não devia ter pego isso. Eu não posso fazer pego isso aqui. O que é isso? 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 Ah, muito obrigado por receber esse comentário, o que é que eu queria? Um WR. Olha o WR aí. Nem eu tô confiando nesse human mashing aí, eu tô dando umas paradinhas. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Mechagood Eu sei que eu contei a finalidade Eu sei que eu contei a finalidade Música Esse é sempre bom Música eu já ouvi o rei eu não sei se é um dash lemon ali eu acho que vai ser outro gold é um gold de menos de um segundo é amarelinho da cor do miojo é amarelinho da cor 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 Não, 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 não. Não! É a segunda vez que ele me mata Do terceiro Mas eu já estou feliz com os Golders Final que eu estou melhorando Está dando umas cravadas aqui Só um minuto Eu percoo da effa O que é isso? . 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 A nave está em posição perfeita. A nave está em posição. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ele ia me matar agora. Tchau. 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 Por isso que você falou de eu spamar o X. Agora eu entendi. E agora eu vou te selá-lo pegando o X. Agora eu vou deixar para o X. Não aguanto tempo. E agora eu compartilho ele, já? Fui! 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 Não, é o primeiro que eu tenho que matar pro carinha aqui nem spawnar. Não, é o primeiro que eu tenho que matar pro carinha aqui. Não, é o primeiro que eu tenho que matar pro carinha aqui. Não, é o primeiro que eu tenho que matar pro carinha aqui. Poxa, ele não vai ficar agora que eu peguei um gold. É seguir também. Não, é o primeiro que eu tenho que matar pro carinha aqui. Não, é o primeiro que eu tenho que matar pro carinha aqui. Não, é o primeiro que eu tenho que matar pro carinha aqui. Não, é o primeiro que eu tenho que matar pro carinha aqui. Não, é o primeiro que eu tenho que matar pro carinha aqui. Não, é o primeiro que eu tenho que matar pro carinha aqui. Não, é o primeiro que eu tenho que matar pro carinha aqui. Não, é o primeiro que eu tenho que matar pro carinha aqui. Não, é o primeiro que eu tenho que matar pro carinha aqui. Não, não, é o primeiro que eu tenho que matar pro carinha aqui. Não, é o primeiro que eu tenho que matar pro carinha aqui. Eu perdi muito. Pode passar a D à vontade em mim, Xerim. Eu perdi muito. Não. Ok, só ver o que é fazer. Nossa, eu nem acredito que eu acertei aquele bichinho ali. Ah, essa queda foi ruim. Nossa, eu tinha conseguido, velho. Nossa, eu tinha conseguido. Nathalia é ruim. Mas pelo menos saímos dele. Sim, sim, sim. É preciso praticar más. o que eu tomei dano ali né e aí não não vou morrer ou morrer para o andré E aí a bia ah Não. Como é isso aí? Maldito, meu drill. Não. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, que péssimo. 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 Que péssimo. Nossa, que péssimo. Nossa, que péssimo. Que péssimo. Pode . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Nossa, dash horrível. Deu uns 4 dash. Tchau, tchau. 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 Vamos México. Não! O que é isso? Não saiu o dash, né? Não saiu o dash, né? Ih, veio uma vida. Já sabem o que acontece. NOSSA! E o verde. Verde quente. Verde quase nada. Tá bom. Vai virar o chão. Vem, por favor. Vou pegar o chão da ponte. Não vou pegar o chão. Não vou pegar o chão da ponte. Se você quiser... Viva o chão da ponte. Por que o chão sempre bateu na parede? Não estou falando muito antes. Eu vou pegar o chão da ponte. Tem que jogar. Nossa, o bloquinho ali ficou terrível, né, pra cair. Ah, de novo, velho, eu tava acertando tudo, agora eu tô errando tudo. Tá, 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 tá. Ah, esse finalzinho foi bom. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. 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 Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, 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 tá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu só arrisquei ali! Um, 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 um... Gold! Eu vou fazer um gold, hein? Tá aí seu gold, cheirinho. Véi, será que eu sei dar Hadouken nesse controle? Não que eu fosse muito bom no Hadouken, não. Não que eu fosse muito bom no Hadouken, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu sei que foi muito bom no Hadouken. Eu tenho uns 4 segundos pra salvar aqui. Eu tenho uns 4 segundos pra salvar aqui. Sério isso? Eu tenho uns 4 segundos pra salvar aqui. O que é isso? A primeira my heart! A primeira my heart é a minha o , Assim a minha a minha ação, Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, claro! Era isso mesmo que eu queria! Já era! Isso! Preguiça mais mesmo! Ainda vou dar conta de morrer nele! Eu vou dar conta de morrer! 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 Eu vou dar conta do morrer! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O Camaleão manda! O Camaleão! O Camaleão! Vavá! O Camaleão! O Camaleão! Eu preciso de cargar Será que teremos um 7x2? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não vou falar nada para não evitar. Tchau. 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 Ai 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 Tchau, gente. Tchau, gente. Eu não acredito que eu morri pra ele, velho. Tchau, gente. Tchau, gente. Perdeu meu chute, então. Tchau, gente. Tchau, gente. Olha onde a nave tava. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Com o Torpedo não tem nem graça, né? Eu gosto daquelas maratonas, né? São boas. Jogar muito bem. Jogar muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você não tinha falado que o outro pênalti tinha sido o do Neymar? Você não tinha falado que o outro pênalti tinha sido o do Neymar. Eu nunca errei essa vida na minha vida. Não! Não! Não sei não, hein? Um pouco de aranha. 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 Não... Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu não acredito. Como que eu fiz isso? Eu não acredito. 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 Aplausos Ah 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 All right Come on. Ah Olha meu pimp indo embora já... O mais difícil eu acerto... Ai ai... Claro que eu ia morrer ali né? Por que não? E por que que eu não tomaria dano aqui né? E por que que eu não tomaria dano aqui né? Isso... Eu não quero agarrar mesmo... Ha! Errou... Eu não tenho nada contra o Furry feio... Eu tenho é contra as músicas que colocam... Ok... ... Mãe! Ah... 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 Você vê que nenhum vai dropar aqui agora? O que que eu falei? O que é isso? 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 Eu tenho 1 minuto para salvar nessa fase? Como assim? Eu tenho 1 minuto para salvar a vida. Eu não tenho 1 minuto para salvar a vida. Eu nunca fiz a Air Hadouken. Se eu apanhei, eu poderia muito mais. Parabéns. Eu não tenho 1 minuto para salvar a vida. Não! 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 Muito bem! Eu não vou salvar nada! Não! Eu vou salvar nada! Éis! Opa. No. Opa. Tchau, tchau, tchau. 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 Valeu, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí O rango da bangda está morrendo lá Tiro o Espírito. Vem, Rico. ... ... ... ... Valeu, Rafa. Vou tentar mais um pouco aqui. Que festa! Que Landa é esse, velho, que carinho que tá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pobre vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Eu não sei como essas coisas funcionam, então... Que merda! Pobre véi, hein? Pobre véi, hein? Ah, sim. Mas eu sei por que você pediu o olho. Mas eu sei por que você pediu o olho. Você vai querer que seja em HD, velho? Você vai querer que seja em HD? Beleza. Não, é que aí eu encerro a live e abro pelo celular. Aí dá pra fazer em HD. Sem travar. Não, é que aí eu encerro a live e abro pelo celular. 4K não dá. Agora eu não sei se o meu celular ele faz live por 720 ou é 1800. Não sei se o meu celular. Não sei se o meu celular. Então... O que é isso? 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 Beleza, vai ser surpresa Meu Deus Não acredito Sabe o que é o hype, velho? É que minha voz hoje tá mais desafinada que o normal Até pra falar ela tá desafinando Eu acho que o Xelinha ouviu minha voz entrando uma desafinada na hora que eu fui falar O Xelinha ouviu? Não Vai me deixar pobre me deixando rico Nossa, e pensar que eu levei uma semana inteira pra aprender Esse negócio da plataforma, velho Uma semana treinando Que coração Tá certo Tá certo, velho Tá certo, velho Não, o Tornado só apareceu Ah, fiziquei o Tornado Tornado já Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tornado não está aparecendo na tela, por causa dos frames que eu uso para não travar. Tornado não está aparecendo na tela. 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 2 ou 3, gente. Muito bom! Obrigado, Max! Novamente! Vamos! 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 Mas que... Ó! Foi um gold! Caramba! Ah é, mas aqui é nesse miniboss que eu mato minhas erros também. Eita, quanta raid, velho. Valeu pela raid aí, Junão. Sejam bem-vindos, eu faço o tamanho. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. e aí e aí e aí e aí eu faço live de retrô aqui mais focado em negamento e aí e aí e aí Acho que eu tenho o suficiente do Vendorão. Não, não era pra eu pegar, velho. Não, não era pra eu pegar. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Obrigado galera. Não é um. Valeu pelo follow ai Julão. Esta é uma coisa muito boa. Nossa, esqueci de splitarem. Não consegui dar esse ar no outro formal aí, ou não? O que é isso? Meu Deus do céu! Ah, beleza. Na próxima explosão de boss aqui, eu tento mandar... Você tava jogando o que lá? Não, você está jogando o que lá? Que queira! Eu perdi tempo aqui. Deve ter passado. Nossa, perdi muito tempo dela. Nossa, ai de pote que é massa. Nossa, ai de pote que é massa. Nossa, fiquei com medo de cair ali, já não tava me enxergando. O campeonato sai do pote. Nossa, ai de pote que é massa, mas eu sou muito ruim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pelo menos deu pra encher. Tchau. 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 Agora eu tô sentindo campeão, né? Pois é. Eu só teria achando que de um pb se fosse tudo perto do meu gold. Eu tenho um minuto pra salvar na próxima fase depois dessa. Mas... Eu duvido que isso acentou aqui. Ah, e agora já era. E aí E aí Tentar pegar um pouquinho de tank aqui, se eu tiver sorte, né? Melhor que nada, né? Melhor que nada, né? Melhor que nada, né? Não, não vou aguardar isso. Não, não vou aguardar. 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 9 em cada 10 ff. Recomendo em Flick. o que é isso aqui também Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, ó Eu vou mandar a rede aqui Porque eu sei que vai ter gente que não vai querer ver isso Então quem quiser Quem quiser ver eu cantar, volta aí depois Deixa eu ver alguém pra raidar aqui Andar no G velho e o G bom E aí E aí E aí Beleza Toma aí Valeu aí pra quem assistiu o RAN Foi mal ter saído nada hoje Amanhã eu faço mais E quem quiser fica aí pra ver eu cantar Já volta aí E 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 aí Legenda por Sônia Ruberti